Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Júlio Salles, receba o nosso abraço de alegria pelo seu retorno às atividades normais. Estamos começando o programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Será sepultado, no fim da tarde de hoje, o corpo de Domingos Gomes de Aguiar, ex-prefeito de Itauá, presidente do extinto IPEC e da Fusec, pai do ex-vice-governador do Estado do Ceará, Domingos Aguiar, filho e, consequentemente, sogro da prefeita Patrícia Aguiar, de Itauá e avô do deputado federal Domingos Neto. Domingos Gomes de Aguiar morreu na manhã do último sábado em Fortaleza. O corpo foi velado ainda no sábado em Itauá e hoje está na ternura em Fortaleza, de onde será levado para o sepultamento, às 17 horas, no Parque da Paz. Na sexta-feira, fizemos um comentário no nosso blog, o blog do Edson Silva, sobre o custo da campanha eleitoral, com o título da matéria do comentário, Hoje, o jornal Estado de São Paulo publica uma matéria tratando da investida de defensores da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro ao pedir dinheiro ao grupo ruralista para financiar a campanha do presidente. Pela informação, os ruralistas não gostaram, principalmente pelos representados dos emissários do pedido, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Flávio Bolsonaro, citando suas participações em eventos relacionados ao mensalão e às rachadinhas. Mas acompanhe o nosso comentário sobre custo das eleições. Um deputado estadual habilidoso, com alguns mandatos, com base eleitoral sólida, me dizia recentemente que ficou surpreso, num determinado momento, quando recebeu uma mensagem. Deputado, deputado, me mande um pix. Ele ficou preocupado, sem saber realmente quem havia mandado a mensagem e por que havia mandado a mensagem, mas, posteriormente, identificou o mensageiro e a razão. E, depois disso, recebeu outras mensagens de outros pedintes. Resultado, o deputado acha que, nesta eleição, o pedido ou os pedidos de dinheiro serão muito maiores do que os das outras eleições. Antes, um outro parlamentar, não tão habilidoso, mas com bastante experiência na casa, me dizia que havia sido procurado por um suplente de deputado estadual nesta legislatura, relatando para ele que, já até agora, havia gasto, com alguns cabos eleitorais de Fortaleza, 800 mil reais. E olhe que ele busca votos na capital apenas para complementar a sua eleição, porque a base eleitoral deste suplente é no interior do Estado. Resumo da ópera. O dinheiro será a principal vedete das eleições deste ano. E tem razão quem disser que a eleição deste ano é a mais cara de todas as que já aconteceram. Assim como terá razão quem disser que a próxima eleição há de ser mais cara do que a atual. Isso deve merecer uma atenção especial da justiça eleitoral e, sobretudo, do Ministério Público, que é o responsável, repito, pela fiscalização, para que tenhamos realmente um pleito limpo. Muito bem. A propósito, hoje, ouvimos logo cedo da manhã um comentário da jornalista Natu Zaneri, em que ela dizia que os cálculos de comandantes da campanha de Bolsonaro, ou pelos cálculos da campanha de Bolsonaro, cada ruralista poderia dar como ajuda da campanha do presidente um montante de recurso correspondente ao valor de um boi. Mais ainda sobre gastos de campanha, nós insistimos nisso porque essas informações que incluímos no nosso comentário sobre pedido de me mande um pix e de gastos já muito elevados com a manutenção de eleitores que fazem o papel de agentes do voto, nós temos uma notícia que saiu hoje do Conselho Federal de Contabilidade, no painel da Folha de São Paulo. diz lá, anota, que o Conselho Federal de Contabilidade está procurando tesoureiros e contadores das direções nacionais dos partidos para elaborar a primeira norma brasileira de contabilidade eleitoral. As sugestões serão debatidas na próxima semana em Brasília, no Congresso sobre contabilidade eleitoral. Segundo especialistas da entidade, as regras aplicadas hoje são, em sua maioria, as mesmas utilizadas pelo terceiro setor, o que causa distorções nessas contabilidades. É importante essa discussão porque não faz sentido o eleitor ou o candidato conquistar o mandato simplesmente porque comprou o voto. E porque ele comprou o voto, ele não tem nenhum compromisso ao curso do mandato com o eleitor e muito menos com os problemas do país. Por isso, é de veras interessante se discutir essa questão até para chamar a atenção. mais ainda, do Ministério Público, que é o fiscal da lei, o responsável pela, a maior parte da fiscalização das eleições, utilizando-se das forças da Polícia Federal para o seu bom mistério. Agora é o momento de sabermos das nossas principais manchetes e das manchetes dos sites dos principais jornais brasileiros. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações do nosso blog desta segunda-feira, a gente destaca que o Tribunal de Justiça do Ceará retoma as atividades presenciais nesta segunda-feira. O ingresso nos prédios do Poder Judiciário permanece condicionado à apresentação do comprovante de vacinação ou à comprovação do teste negativo para a Covid-19. Outra manchete que temos é que a comissão no Senado volta nesta segunda à convocação do deputado Arthur Duval para explicar áudios sexistas. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos quer que ele esclareça as declarações feitas em áudios de conversas por aplicativos em que ele fala que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Sobre o TSE, o aplicativo É Título está disponível para teste. O intuito do Tribunal Superior Eleitoral com a iniciativa é aumentar ainda mais a segurança do aplicativo, além de melhorar a experiência da eleitora e do eleitor com a plataforma. E por fim, a gente destaca o segundo Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher, que acontece nesta segunda na Câmara dos Deputados. A primeira edição foi realizada em 2021 e a atividade integra a campanha Março Mulher em alusão ao mês e Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, amanhã. E com as atualizações agora dos sites nacionais, começando pelo O Globo, a gente destaca a guerra da Rússia com a Ucrânia, que a Ucrânia chama de imoral decisão de Rússia de permitir fuga de civis ucranianos apenas por Rússia e Belo Rússia. O governo ucraniano avalia, desculpe, que corredores humanitários anunciados pelos russos são tentativa de criar imagem desejada para a televisão usando o sofrimento dos cidadãos. A coluna da Miriam, então, ela destaca a escalada do petróleo, que aumenta o risco de soluções populistas ineficazes. O barril de petróleo, ele chega a US$ 139. Na Europa, o gás tem alta de 79% e bolsas caem. A gente destaca também sobre a gasolina e a guerra, que Bolsonaro diz que paridade com o preço internacional do petróleo não pode continuar acontecendo no Brasil. E o dinheiro esquecido pode ser resgatado hoje. E agora com as atualizações da Folha de São Paulo, sob a Petrobras, o Bolsonaro defende revisão de políticas de preços para conter a alta dos combustíveis. O preço do barril dispara e se aproxima de US$ 149, perto de recorde de 2008 por causa da guerra na Ucrânia. E sobre a guerra, o Brasil fica fora da lista de países considerados hostis por Putin. E sobre o Arthur Duval, ele divulga vídeos sobre ida à Ucrânia e nega turismo sexual, como será mostrado mais tarde aqui no nosso blog. O deputado fica isolado e sob pressão de punição após áudios sexistas. E o número de refugiados da guerra na Ucrânia chega a 1,7 milhão, diz ONU. E agora com as atualizações do Estadão, a Rússia abre corredores humanitários só para o seu território e a Ucrânia fala em golpe imoral. Também foi destaque nos outros sites nacionais. E sobre as eleições, o pedido de dinheiro para a campanha de Bolsonaro irrita ruralistas, como foi mencionado aqui pelo Edson. Os empresários usam WhatsApp para pedir verbas em nome de Flávio e Valdemar Costa Neto. E sobre áudio sobre ucranianas, 15 deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo pedem cassação de Arthur Duval após falas sexistas. E por fim, a Receita disponibiliza programa para entrega do Imposto de Renda 2022. Edson. O empresário Beto Studet, que é ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, no último sábado publicou um outro vídeo em defesa da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro vídeo, que nós destacamos aqui no nosso programa, o blog do Edson Silva, na rádio Assunção Cearense, ele estava ainda deitado na cama, fazendo o anúncio de sua adesão à reeleição do presidente. Neste segundo vídeo, de sábado, publicado no sábado nas redes sociais, ele aparece exibindo uma faca. Que nem o deputado estadual André Fernandes e o vereador inspetor Alberto, dois liderados de Bolsonaro apaixonados por armas. Vamos ouvir o que diz o empresário Beto Studet. Oi, Claudinho. É isso mesmo, meu irmão. Agora nós vamos engrossar o couro. Não vou mais falar disso. Sou Bolsonaro agora doente. Não quero conversa. Eu disse para você que a minha posição seria baseada em pesquisa. A pesquisa não surgiu para a terceira via, não deu chance. Eu sou Bolsonaro até o gol-gol. Nós vamos ganhar essa porra. Vamos despachar essa sua informação dessa jornalista, essa e de outras que virão. Vamos fazer Bolsonaro. Vamos bater nossa cara. Vamos fazer o nosso discurso. Fechou? Um abraço. Aqui, diretamente da Fazenda Chica Doce, nós estamos homenageando o nosso presidente Bolsonaro. Está aqui, olha. Uma peixeira, um punhal, mito. Isso aqui é para a gente, não é armar, não. É para a gente proteger o cidadão brasileiro, que precisa disso. Nós não podemos ficarmos entregues aos bandidos. É isso e outros. Cada um leva a sua arma responsavelmente. É somente para a proteção. Mito 2022. Engana-se o empresário Beto Studdati que o brasileiro precise de arma. O brasileiro precisa de consciência política, até para reprimir manifestações que não dizem respeito à paz e que nos transmita intranquilidade. Mas, nas mesmas redes sociais em que o empresário Beto Studdati publicou este segundo vídeo, como também o fez em relação ao primeiro, várias críticas foram feitas a ele por conta da exibição da arma branca, a faca, parecida com aquela que quase mata o presidente Bolsonaro, ainda em 2018. Também teve manifestação com crítica indireta à Universidade Federal do Ceará, UFC, que recentemente anunciou que Beto Studdati vai receber o título de doutor honoris causa daquela universidade cearense. Muito bem, o deputado estadual de São Paulo, que está nas manchetes dos principais jornais brasileiros, Arthur Duval, desde o último fim de semana, recebe críticas dos diversos setores da sociedade, inclusive dos seus colegas deputados do seu partido, o Podemos e de várias das autoridades constituídas do país, como já destacou a Stephanie na leitura das manchetes dos principais sites dos jornais nacionais. Ele disse, em vídeo, que foi vazado, quando ainda estava lá na Ucrânia, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Embora o ex-juiz Sérgio Moro, candidato do seu partido, o Podemos, à presidência da República, tenha repudiado o vídeo, As palavras do deputado repercutiram negativamente na campanha de Moro. Arthur Duval, depois de pedir desculpas, dizer que não é mais candidato a governador de São Paulo, publicou um novo vídeo. Vamos ouvi-lo. Eu acabei de voltar para o Brasil, eu tive a experiência mais transformadora que eu já vivi. Eu vi exemplos ali de civilidade, eu vivi coisas incríveis que me transformaram, e isso está sendo colocado como se eu tivesse ido arriscar a minha vida para fazer turismo sexual. E por que isso está acontecendo? Por causa de áudios que vazaram. Todo mundo tem os áudios, todo mundo pode ouvir os áudios. Os áudios são meus, os áudios são meus. E ali, você quer falar que os áudios são escrotos? São. São machistas? São. Eu acho que eu poderia resumir. Aquilo é um moleque. Num grupo meu, de amigos, que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o Embergo, não tem nada a ver com isso. Num grupo meu de amigos, do futebol, o que que me perguntaram? Mas, Eduardo, você está bem mesmo? Está tudo certo? Passou, a tensão passou. Mas aí, e as ucranianas são bonitas mesmo? Ali, ali, eu tomei a liberdade de ser um moleque. E eu fui um moleque. E eu mandei áudios, contando vantagem. E está ali, está claro, é um moleque ali. O que eu fico triste é de saber que toda essa missão que a gente vai ser feita, que a gente fez, na verdade vai ser usada contra mim, por causa de uma molecagem. Enfim, a gente sabe que há tantos anos as pessoas estão rifando a minha cadeira, a minha candidatura, e por causa disso, talvez eu tenha jogado tudo por água abaixo. Se eu vou continuar pré-candidato, não sei. Eu não sei, eu cheguei agora no Brasil, eu não sei. Eu não quero atrapalhar a terceira via, não quero atrapalhar o meu partido, não quero atrapalhar ninguém. Então, se isso for melhor, tudo bem, eu retiro, não tem problema. Eu só quero que as pessoas me julguem pelo que eu fiz. Ora, se ele próprio se reconhece como um moleque, ele fez questão de enfatizar isso no vídeo, como se justificar um eleitor votar nesta pessoa, eu não diria o cidadão, votar nesta pessoa, para qualquer cargo público. Ele hoje é deputado estadual. Se lançou como candidato a governador de São Paulo. Coitado de São Paulo. E agora está chegando, diz aí que não sabe se vai manter a pré-candidatura. Não há como manter. Principalmente se reconhecendo como moleque, como ele reconhece nesse vídeo. O PSD fez o maior evento político da pré-campanha eleitoral no Ceará, na última sexta-feira, em Fortaleza. Pela primeira vez, publicamente, Cid Gomes, que é uma das principais lideranças do PDT, falou no evento lá do PSD, de um momento único, diz ele, que ele e Domingos Filho divergiram. Domingos Filho é presidente estadual do PSD. Cid afirmou que os dois estavam errados. Ou os dois estavam certos, disse ele. Esse momento, referido por Cid, foi o que resultou, o que culminou, na extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, que, na oportunidade, era presidido pelo Domingos Filho. Ele tinha deixado de ser vice-governador do Estado e, alguns meses depois, foi nomeado para o Tribunal de Contas dos Municípios. E, pouco tempo depois de lá estar, foi eleito presidente da Corte de Contas, que acabou extinta, exatamente por conta do envolvimento de Domingos Filho, defendendo a candidatura a presidente da Assembleia Legislativa do deputado Sérgio Aguiar, que deu margem a essa divergência entre os dois partidos, PDT e PSD, acabando com a Assembleia, extinguindo o Tribunal de Contas dos Municípios. Vamos ouvir o que disse o senador Cid Gomes. O Domingos cumpriu para mim, na época do presidente da Assembleia, um papel fundamental, um parceiro de momentos difíceis aqui, passado, como presidente da Assembleia, enfrentando a sério, as coisas que a gente sabe que são no domínio do parlamento. E o Domingos foi solidário. E, desde essa época, eu devo muita gratidão ao Domingos. E nós criamos ali uma relação, foi uma relação que perdurou. Teve um abaluzinho, um abaluzinho, mas ninguém, nem o dos dois tinha razão, o dos dois estavam errados, ou para não dizer que o dos estavam certos. Mas nós temos essa relação, que é uma relação de amizade, é uma relação pessoal, é uma relação que coloca o PDT e o PSD como parceiros. Praticamente, é exagero dizer isso, mas na cidade dele e na minha, em Itauá e em Sobral, nós nunca tivemos uma diferença. Sempre o PDT e o PSD estivemos juntos. E no Ceará também, em todas as eleições, em todas as eleições, nós estivemos juntos. E, repito, isso tem a ver com a coisa de uma relação, uma simpatia luta, eu quero ver se minha parte óbvia existe, eu quero ver que existe a parte dele, mas é muito mais do que isso. É uma visão de mundo, é uma visão de sociedade, é uma visão de projeto. Bom, o PDT e o PSD estão fechados para mais uma eleição estadual. Mas, repondo um pouco a história, é bom dizer que não foi apenas um arranhãozinho, como mencionou o senador Cid Gomes. Foi realmente um arranhãozão. Houve troca de insultos, principalmente, ou mais ativamente, da parte do próprio Domingos, que, em um determinado momento, os amigos chegaram a dizer que ele estava irreconhecível, porque ele realmente nunca foi de embates duros, duro, como o que aconteceu nesta época. Mas, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na mesma sexta-feira, em conversa reservada com o senador Cid Gomes, após o evento na Assembleia Legislativa, a festa do PSD, teria deixado acertado que o PSD indicará o candidato a vice-governador na chapa do candidato do PDT a governador do Ceará. Em seu discurso, Kassab elogiou a parceria entre PDT e PSD no Ceará. Vamos ouvir. Quando eu cheguei e o Domingos Neto generosamente foi me esperar no aeroporto, eu disse a ele para o meu espanto que veja o aeroporto pronto, a sua dimensão, a sua beleza. Isso mostra, Cid, Roberto Cláudio, que o Estado do Ceará cresce, está em boa mão, com gente qualificada e essa razão que o PSD sob o comando do Mundo Filho estarei muito determinados em trabalhar pela manutenção desse padrão moral, político, administrativo que tem o Ceará, que tem Fortaleza e estaremos juntos para que possamos manter esse projeto de enganamento. Quero registrar os novos filiados e falar para você, Sérgio, que o PSD será, era um antes da sua chegada e será outro depois da sua chegada com a implantação, com a criação do movimento de defesa da causa, do fortalecimento da causa dos animais, de defesa dos animais. Agora, esse movimento sob o movimento nacional sob a sua coordenação. Que você seja muito feliz, vai contar com toda a retaguarda da liderança do partido para terem você protagonista nas discussões, nas relatorias, de tudo que se respeita ao tema. Contará com a retaguarda do partido da língua nacional, assim como com certeza está contando aqui o apoio do Domingos Filhos, do Domingos Filhos, do Domingos Féu. Domingos Filhos, muito bem. Esse Célio, a que o Gilberto Kassab faz referência, é o deputado federal, Célio Studdati, o segundo de maior votação para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2018. Com esta informação, nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Até amanhã, às 11h45. Stephanie. Agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã. a Rádio Assunção Cearense e a Rádio Assunção Cearense